Olá, vou fazer as folhas do morango e da cereja, branco, pincel número 2, da ponta da folha para dentro, um pouquinho de caramelo na parte de cima, puxando sempre para dentro, verde pistache, puxa para dentro o verde, parte de cima, verde oliva, misturando, parte de baixo, verde musgo, um branco, coloco na lateral da folha e puxo para dentro, o outro lado, a mesma coisa, puxando para dentro, o branco, o verde oliva, você corta a folha ao meio, sempre do começo da folha para o final dela, sépia, para a gente fazer a pontinha aqui da folha, você encosta o pincel e vem, ele já fica, agora vamos fazer a nervurinha aqui da folha, só encostar o pincel, um pouquinho só de tinta, e dá uma puxadinha, e já fica, um pouquinho só de branco, bem pouquinho, porque é o meio, um pouquinho de sépia para escurecer, um pouquinho, um pouquinho de sépia para escurecer... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto